Música Presidente da República, até tem mais que ser unarguido para o processo judicial balão. Uma missão António da Concessão, do embaixador, baseia no princípio de presunção à inocência. Deputado António Calohan Antesnei, Ministério Público acusa o crime de participação na economia do Código Penal Timor-Leste relaciona a construção da indústria que, a produção máxima e a área sul-lheira no Beacou, Atabai, o seu orçamento de subvenção pública e a TINAN-Rihundrua, Sanuluresin Lima, o montante do Contolo Resin. Mas bem-vindo, Presidente da República, José Ramos Horta, nomeia Calohan no dar embaixador da República Indonésia, Rodihala Oknar, durante TINAN-HAD. Embaixador António Concessão retam a confirmação para tomar de posse o seu Presidente da República e retam onde agremã, agremã significa Estado Indonésio, SIMO, aprova, proposta do governo Timor-Leste, Presidente da República Timor-Leste para embaixadoria da Indonésia. Construir processo normal e mundo diplomático, governo, Presidente da República e o embaixador, depois tem que arrucar informação do governo de Beato Simunia para o Boatida Bolo, agremã. O governo indonésio é um diplomático e o francês que até teve um acordo com o governo indonésio. O governo indonésio foi um agremã, e o tempo vai exercer a função do embaixadoria de Jacarto. Também o jurista Sérgio Dias Quintas considera o Presidente da República, que nomeia António Calohan para embaixador Timor-Leste da República Indonésia, que é a rei da integridade. O Presidente da República nomeia o embaixador. Então, se reunir a rei e o Estado, começa lá com a integridade, quando vai ao serviço estadunidense. Por exemplo, se nomeia Ruma, vai a cargo importante Ruma, tem que arrucar integridade pessoal. Integridade pessoal, não se arrucar, é a rei e o regime criminal, ou se o caso resiste ao mistério público, ou seja o tribunal, ou se o Estado merece para o Estado, o presidente da República nomeia a rei e o embaixador, ou assume cargo público Ruma, também se é problema da justiça. E o Estado tem que compreender, se a rei e o Estado continua na Fátima, ou o ato se lança, mas com a gente, o Estado tem que ter uma imagem no Estado, bem, lá com confiança ao seu povo, também tem que ter integridade. Maibê Horta considera António Calonha ser inocente para o processo e o tribunal, também é chefe do Estado, se ele trava confiança. Inocente até prova culpado. E tal vez ele trava é meia de vida, sempre que ia a casa o Ruma, acusação o Ruma. Não é? A rei nunca mais vai. E a rei se é louco, mas é nem acusação, não é algo. E merece confiança no fato de ir para o embaixador. E a alegação, Ministério Público, o subatribunal atuaplica pena prisão barguido Antônio da Conceição Calorran, roupena prisão Tinanito. Tamba atua o Ministério Público, durante julgamento, acusação barguido Antônio Calorran, provado roto. Equipa Cobertura, Giamen. E aí E aí